Mas nós temos rezado com muita fé, com muita esperança a nossa novena eucarística. Como a irmã Maria Raquel dizia, muitos milagres já acontecendo por causa dessa reparação que é feita. Agradeço a Deus pelos milhares de guerreiros que já assinaram também esse abaixo assinado para que não aconteça o carnaval na semana sagrada dos cristãos. Pedimos Senhor que por meio dessa novena aconteça um milagre também de muitos corações que estavam longe do teu coração eucarístico possam se aconchegar, possam experimentar o teu amor. E já te agradeço por esse milagre de reparação. Muitos espinhos são tirados do coração de Jesus e muitos males são evitados porque você está tomando a atitude de fazer reparação contra esse mal, essa blasfêmia, essa ofensa à paixão do Senhor. Vamos então rezar essa novena com o texto da Beata Alexandrina Maria. Pedir que também nosso amor eucarístico seja inflamado nessa novena. Ó meu Jesus, vinde ao meu pobre coração. Ah, eu desejo-vos, não tardeis, vinde a enriquecer-me das vossas graças. Aumentai-me vosso santo e divino amor. Unime a vós, escondei-me no vosso sagrado lado. Não quero outro bem senão a vós. Só a vós amo, só a vós quero, só por vós suspiro. Dou-vos graças, eterno Pai, por me haver desdeixado a Jesus no Santíssimo Sacramento. Dou-vos graças, meu Jesus, e por último peço-vos a vós. Vossa santa bênção, seja louvado a cada momento o Santíssimo e Diviníssimo Sacramento da Eucaristia. Meditação, oitavo dia. Minha filha, prenda valiosíssima que eu dei ao mundo. Quanto ele tem de agradecer-me. Tu és a depositária, és o cofre das riquezas e dons divinos. És a mensageira da paz, de quanto a humanidade te é devedora. Coloquei-te no meio dela, és um centro de virtudes, um centro de flores cândidas e puras. És a vida das almas, és a nova Eucaristia delas. Purificá-las de seus defeitos, lavá-las de seus crimes, prepará-las para mim, que sou a verdadeira Eucaristia. És a pastorinha que conduz o rebanho ao pastor divino. Tu és a porta-voz de Jesus para o Santo Padre. Queremos lembrar mais uma vez que a primeira vez que o Papa consagrou o mundo ao Imaculado Coração de Maria foi pela expiação dessa beata. E foi pedido ao Papa Pio XII, ele fez em 1942. Diz minha filha, ele que falha a humanidade inteira, ele que é o Pai da Terra, que peça em nome do Pai do Céu. Quero uma reconciliação firme e sincera. Quero um mundo novo de pureza e de amor, penitência, penitência e oração. Penitência no lugar dos prazeres, oração em vez das vaidades, passatempos ilícitos. Oração final. Ó minha querida Mãe do Céu, vim de apresentar-me ao vosso e meu querido Jesus, nos vossos sacrários, as minhas orações e fazer mais valiosos os meus pedidos. Ó refúgio dos pecadores, dizei a Jesus que quero ser santa. Dizei-lhe que o amo muito, mas que o quero amar ainda muito mais. Quero morrer abrasada no amor de Jesus e no vós. Dizei-lhe muitas coisas de mim, fazei-lhe todos os meus pedidos. Confio, confio em vós. Ó Maria, dai-me o céu. Ó Mãezinha, obtende-me uma dor tão grande dos meus pecados, que seja tal meu arrependimento, que eu fique pura, que eu fique um anjo. Pura como fiquei depois do meu batismo, para que pela minha pureza mereça a compaixão de Jesus e de o receber sacramentalmente todos os dias e de possuí-lo para sempre em mim, até dar o último suspiro. Amém.